Poema do aviso final de Torquato Neto É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo Uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança É preciso que alguma coisa atraia a vida Ou tudo será posto de lado E na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço Ou a dignidade humana se afirmará a marcha dadas